Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn agora, em meio a cinzas tóxicas aí, tem um grupo de contrabandistas aqui rodeando aqui o planeta, mas eles não tem nada que me interessa não, eles até compram cerveja, mas eu não vou vender não, porque a cerveja está sendo útil aqui para mim no momento, eles também compram o bálsamo curativo que eu fiz, até pagam bem no bálsamo, paga bem o bálsamo, e as bandagens também pagam bem, mas são coisas que precisam de processos produtivos, e aí enche o saco para refazer isso aqui, então eu prefiro não, e aí eu estou com dinheiro de sobra, então está tranquilo, deixa eu até ver se tem algum contato aqui, deixa eu publicar mais um trabalho aqui, certo, e aí não posso chamar outra nave porque os contrabandistas apareceram aqui, mas eu não chamei os contrabandistas, eles apareceram sozinhos, tá, sem eu chamar, vou começar a fazer umas mudanças aqui, vamos começar agora a brincar com a parte das criações, né, e também já fazer a parte das produções aqui que eu vou precisar, eu tenho alguns materiais ali, mas eu acho que não é o suficiente para fazer o que eu quero fazer, a galera está começando a ficar inativa já por falta de trabalho, eles foram se virando com o que tinha, comer o óleo, mas agora já começou a sair o material já, está até aqui no chão já, uma véspera de ano novo, deixa eu ver aqui, está tomando cerveja, claro, vai em frente, pode comemorar, e aí eu vou mandar e pegar mais coisa lá, né, o que faltou trazer daqui, ó, cadê, aqui, são três, esse aqui pode vasculhar, este aqui, e este aqui, certo, enquanto eles vão fazendo esse, esse vasculhamento aí, vamos mexer com essa área aqui, ó, eles vão entrar por aqui, eu queria realmente botar uma escada aqui, mas eu não consegui, eu desisto, né, você não consegue colocar a escada onde você quer no jogo, se for perto de um cômodo, sem condições, olha lá, ele empluga ali embaixo, ali, e dane-se, do outro lado eu até consegui encontrar um ponto lá, onde foi possível colocar a escada, mas aqui não adianta tentar mudar a altura, tal, não muda nada, fica travado ali, eu vou arrancar fora esse Dermosuber daqui, ou não, não deixei ele aqui ainda, está crescendo, deixa ele aqui, está quase pronto, materiais insuficientes, ah tá, as duas placas de circuito que faltam, acho que a galera já está indo lá, já pegar as coisas, ó, achou combustível, achou sucata, os materiais mesmo de eletrônico só vem quando começa a desmanchar, né, o local, olha lá, está criando mais bálsamo, mas eu acho que eu vou diminuir essa receita do bálsamo aqui, eu coloquei 50, mas eu acho que eu vou colocar só 10 só, porque aí o cogumelo usa para fazer comida, e aqui é o seguinte, eu preciso dentro dessa área aqui, fazer toda a minha parte de produção, as bancadas de produção normal já estão ali embaixo, já, então aqui em cima, é, as bancadas de alfaiato também estão lá, depois eu só arrasto para cá para cima, né, as mais importantes para ter aqui seriam as bancadas de solda, para iniciar a produção dos materiais, pelo menos, né, dos que eu vou usar, então eu estava pensando em fazer tipo, assim, ó, uma, aí deixar um espaço, duas, três, quatro, cinco, acho que cinco deve ser o suficiente, o problema de não ter a entrada desse lado aqui, é que se caso eles forem trazer alguma coisa de lá para cá, será que é esse, isso aqui que está me atrapalhando, essa cerquinha que não está deixando pôr a escada onde eu quero, vamos construir essa cerca aqui, ou acharam ração de emergência, eu pus ração de emergência para fazer aqui nas receitas rápidas, pode fazer para sempre aí, mano, ó, o Grayson, tem que pagar ele, 31, tá ficando caro esse Grayson aí, o Grayson dá prejuízo já esse cidadão aí, e aí aqui, botar uma saída para cá, né, da área de produção, deixa eu ver aqui, vou botar uma escada aqui no meio, aqui, tá vendo, ele permite que eu dê um snap na escada aqui, fazer duas assim, fica legal, na minha área de produção, infelizmente não dá para colocar duas portas, o máximo que eu posso fazer é uma passagem dupla, né, ó, eu até posso pôr uma porta aqui, e outra porta aqui, será que fica legal? Será que se eu colocar uma porta aqui, a escada dá um snap nela? 1, 2, 3, 1, 2, 3, seria aqui, ó, ah, a escada foi colocada automática, mas será que vai travar essa porta aqui? Putz, se não travar, vai ser show, hein, vamos ver, deixa a galera, tá indo longe lá, vasculhar, viu, isso aqui, é, é, só faz isso aqui mesmo, só quando já não tem mais o que fazer mesmo, viu, se não, você vai passar raiva, esse vasculhamento longe aqui é coisa de maluco, ó o Haka, vamos ver o que ele vai achar, uma pistola, só que ele nem levou, né, volta aqui e leva, filha da mãe, o cara tá do lado do item e não leva, putz, dá uma raiva, daí pra essas bancadas de energia ficar bem iluminadinha, né, a luminária de teto, vou colocar aqui assim, ó, uma, duas, e aí, prateleiras aqui, vou deixar dois espaços aqui, dois espaços lá, só que na área aqui de produção, vou deixar um espaço só, e aí virar ela pra cá, e aí eu já vou copiar essa daqui, que ela já tá configurada, então vai ser assim, ó, 1, 2, deixei um espaço, não, é dois espaços que eu quero, cancela aqui, e cancela aqui, caiu alguma coisa aqui, detrito de nave caiu perto, putz, caiu pertinho, pode basculhar, ó, construiu a escada, não perdeu acesso a porta, legal, show, aí sim, aí, é isso que eu queria, ó, dois acessos, um por lá e outro por aqui, bom, agora aqui na minha mesa de eletrônicos, é, eu ainda não posso criar nada, né, porque eu ainda não pesquisei, eu acho, a fabricação de eletrônicos, na verdade eu pesquisei sim, ó, criar, não tinha, não tava aparecendo, eletrônicos, até ter 10, certo, e eu vou espelhando esses aqui na primeira, dessa forma, aí, beleza, ó, basculhou uma calça lá, tô mandando fazer óleo ali, mas acho que eu nem deveria mais, aí aqui eu copio esse cara aqui, aí eu só posso tirar se, peraí, aqui, ó, daqui até aqui, e daqui até aqui, aí eu tenho que tirar esses dois últimos aqui, e agora já consigo fabricar meus próprios campos eletrônicos, ó, meu robôzão tá pronto aqui, ó, dispositivo sem energia 109, o que aconteceu? Quebrou uma bateria e a outra acho que acabou só, sem vento, né, sem vento, aí ligou de novo, e aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou remover esses campos aqui, ó, tá ficando muito longe, tá me dando muito trabalho, os bichos estão comendo lá, esses filhos da mãe, mas já já eu vou ter, começar a domesticar eles de volta, contatar a nave de colônias externas, aí, de novo, né, e aí agora eu vou usar esta área aqui, ó, gravetos e palha, vou puxar a partir daqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, animais agressivos, hein, Eita, ó quem é? É o bichão, hein, é o grande, é o Juno, o grandão? Não, esse é o pequenininho ainda, são quatro deles, o Queen tá sem arma, por quê, Queen? Olha, tem um fuzil de pulso, só pra deixar tonto, interessante, estou comendo lá, deixa eu pegar aqui o Connor, que é o nosso brabão no combate, botar ele pra operar esse troço aqui, pegar eles separados é melhor, né, calma aí, gente, não é pra ir construir nada, não precisa não, recruta, vou tentar fazer uma graça aqui, nossa, onde o Queen tava indo? Vicente, ah, ele tava indo vasculhar, né, deixa eu acelerar aqui essa galera, trazer eles pra cá, esses bichos vão atacar, né, ó, atacou, traz pra cá, porno, você faz as honras primeiro, olha, que aí o bicho vai bater em você, e aí a galera traz, só fica só na contenção, o corner batou, tá bom, pode liberar todo mundo, já vi que o corner vai resolver, acelerar aqui, vai lá, próximo, esse aqui não me interessa muito olhar ele não, que é o pequeno, esse aqui, talhar os dois, ó o corner, brabo, fuzila, corner, vai que eu quero ver de camarote, você tá indo, mano, é pra atirar, aí, ele tava indo pra cima, andando calmamente, falta um, tá lá embaixo, de qualquer maneira eu vou observar, deixa eu tirar aqui o talho aqui desse aqui, e colocar pra observar, acho que o Queen é o meu melhor, né, pode observar, Queen, e você volta pra casa, corner, fez seu serviço, pronto, aí, vou, ele vai observar rapidão, onde o corner vai? Não, filho, é que eu te ensino a saltar, é assim, ó, bora, fica no ponto estratégico aqui da base, descobriu o Juno, beleza, pode talhar agora, e essas naves aí, tá, tá buscando contato, aí, aqui, mais um, aí, chegou a nave da colônia, por favor, compre, ah, compra, vou rapelar, ia, tome, me dá mais 300 conto aí, o que mais que eu posso vender pra eles? Eu posso comprar coisas que eu não vou ter aqui nessa base, né, que eu posso trocar essas coisas aqui, por exemplo, folha de suco, não vou ter aqui, não vou ter também a fruta de cacto, não vou ter também, quanto já deu? Eita, pomba, deu 46k de fruta de cacto, tá maluco, Marcelo? Oxe, o cara fica rico e a melanteiga aqui, não, nesse mapa tem melanteiga, eu posso plantar, é, o chá de bolas também, né, comprei um pouco, é caro esse chá de bola, 89k, caramba, não vou comprar esse aqui não, não é tão útil não, ó, tem o limo de cacto, tijolos, aí eu vou comprar o resto aqui, ó, 550k, pode aceitar. Ainda vou ficar com 373k dessa transação, é mole ou quer mais? E aí vamos continuar aqui, ó, dubindo toda essa área aqui, ó, toda não, né, acho que aqui até aqui tá bom, até aqui tá bom, o quanto que cabe aqui em cada um desses aqui, eu posso fazer tipo telhado, né, isso aqui, ó, posso, por exemplo, pegar isso aqui, ó, e colocar um de costa pro outro assim, ó, e aí forma uma área fechada, coberta pros animais, né, aí posso fazer isso aqui, ó, gastar todos meus gravetos. Vai dar ruim lá no final isso aqui, mas eu vou deixar essa área um pouco maior mesmo. Opa, não era pra fechar aqui não, até aqui, ó, aí vai ficar legal, eu acho que até aqui tá bom, eu puxo pra cá agora, terreno desnivelado, que legal, que ótimo, tá, então vamos puxar daqui pra ver se dá. É, deu diferente porque lá no final é, não começou daqui, né. Peraí, deixa eu cancelar esses daqui, ó, aí, cancela esse aqui, aí pra ficar igual lá, esse aqui tem que sair daqui, aí tem que ser assim, caramba, o bagulho ficou com a parte de trás aqui, pô, e esse aqui ficou com a lateral, não sei porquê. Tá, por que que eu tô fazendo isso? Porque aqui no meio eu vou plantar minha, meu feno, é só expandir o campo agora, estender o campo e vambora. Peraí que é só até aqui mesmo, né, que senão eu não consigo depois colocar. Ih, animais enfurecidos, os cachorros tão brabos. Se pegaram, ó. Dois machos, mano. Ei, vou intervir ou não? Vamos ver, se um deles caiu, acho que parou o ataque. Para nada. Para, bicho. Oh. Sossega, Rex. Rex. Vai, Grayson. Segura o Rex aí, pô. Caramba, como é que o cara segura o Rex? Oh, meu Deus. Dispensa. Aí, deixa eu ver se vai dar para colocar aqui, ó, a área de animais aqui. Ficaria aqui, ó. Aí. Dois. Três. Quatro. Cinco. Terreno desnivelado. Tá, também vai ficar assim, vai se lascar. Morreu o cachorrinho. Também não ajudou nada, né? Venhamos e convenhamos esses cachorros aí. Aqui, ó. Duas áreas de plantio de feno aqui, ó. Por enquanto, pelo menos. E aqui, local para animal grande. Um, dois, três. Ah. Vamos ver quantos vai caber. Peraí, não enviou o material? Oxe, já voltou. Estou com um milhão de dinheiros. Ó, vamos ver, ó. É que eu acho que se eu comprar isso aqui, a posse planetária, eu acho que acaba o cenário. Acho que acaba o cenário e vai ser anticlimático novamente. Mas vamos ver, ó. Vou colocar aqui para comprar e vou vender o resto dos nanotubos, ó. Porque aí eu fico, continuo, ainda continuo com 600. Ó, eu compro, faço a posse planetária e ainda continuo com o dinheiro. Ó, o cachimbo, vale 1.232 o cachimbão, ó. Caríssimo. Caramba. Aceitar. Vamos ver. Pronto. Não tem mais cachorro nenhum agora. Eu não vi estar na nave com cachorro. Não vi. Vou continuar puxando aqui a área de animais. Como era esperado, acabou os gravetos, né, Marcelo? Também você gastou aí, que foi uma beleza, né? Só botar para cortar aqui, ó. E aí eu recupero tudo de novo. É, coisa rápida. Poderia cortar aqui, na verdade, né? Tu foi burro. É, FCE, comerciante espaço profundo. Capitão da nave decidiu aguardar mais um dia. Tá bom. Não, não aguardar nada. Já foi aí, ó. Aí, falei? Sabia que ia acabar a porcaria do cenário se eu comprasse esse negócio. É muito anticlimático o final do cenário desse jogo. Vamos ver aqui, ó. Acho que dá para continuar. Aqui, ó. Continuar tocando, ó. Missão cumprida, galera. Já está feita aí. Eu tenho o... É meu já, o planeta. E eu ainda tenho um milhão de dinheiros. Esse conjunto de escritas concede a posse desse planeta para o portador. Ou seja, o planeta é meu. Contatar. Publicar oferta de trabalho. Ok. Beleza. Só continuar tocando o barco agora. Acho que por enquanto isso aqui está bom de cama de animal. Não gasta nada para construir. E esse negócio aí de concluir, né? Cheio de combustível aqui fora. De concluir a missão. Mano, fica muito simples, né? Quando o objetivo é você comprar uma coisa que é muito caro. Eu peguei ali todos os nanotubos que tinha próximo da base. E, mano, vendendo todos esses nanotubos, deu mais de... Deixa eu ver. Um milhão, dois milhão. Deu mais de três milhões, eu acho. Vendendo tudo esses nanotubos. Então é muito desproporcional. Deixa eu arrancar essas camas daqui. Esse bicho está morto? Está morto. Esse aqui está vivo ainda? É meu? Putz, só tenho mais um. Vou guiar ele para cá. E aí eu vou mudar esses alimentadores para cá. Eu deveria desconstruir, na verdade. Construir lá de volta, né? Porque eu acho que daria menos trabalho. Vou desconstruir os alimentadores. E vou construir aqui de volta. De madeira, é claro, né? Vou fazer assim, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dá para pôr aqui? Dá, pô. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E aqui dá para pôr ainda de dois em dois, ó. Tem espaço aqui para pôr de dois em dois. Aí vai vendo, hein? Aí agora eu não estou brincando, não. Se eu deixar embaixo aqui, não estraga nunca, né? No local coberto, nunca estraga. Aí, ó. E botar para cortar esses matos aqui. Sabe que aí já fica cortado aqui? Porque falta ali, tá? Acabei com tudo, né? Mas eles cortaram aqui já. Agora eu preciso chamar uma nave. Deixa eu ver, ó. Para cultivar, eu não posso cultivar. Eu preciso começar a fabricar meus próprios eletrônicos. Porque tá... Preciso terminar ali as baterias. Porque agora com uma bateria só, eu posso ter problema. Ou comprar, né? Né? Marcelo, você pode comprar, viu? Só para te avisar. Você tem posses para isso. Deixa eu dar uma micrada aqui, ó. O Han não tem habilidade. Aí, beleza. E aqui, onde eu estou desmontando tudo isso aqui, eu vou plantar silício. Nessa área do lado de cá. E aí eu vou começar a pegar esses bichos de volta. Domesticar. 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 Esse aqui eu nem observei. Dá para... Esse aqui, esse inseto aqui, é... Dá para domesticar? Esses aqui eu não tenho a frutinha. Os Ufen. Que seria o ideal mesmo para domesticar. Seria o Ufen, certo? Aí minha área de convivência aqui. Eu vou começar já a movimentar as bancadas de produção para cá. Esse aqui é costura, né? Então é uma. Aí duas. Aos pouquinhos a gente vai fazendo, ó. Aí três. Certinho. E quatro. Dessa forma. E aí as bancadas de produção normal. Movimentar para cá. Eu faço a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Começo daqui de baixo. Sim, pode pagar. Aí o Corno é cara, hein. Me respeita, Corno. O seu chefe, pô. Um de espaço. Mover. Mover. Eu queria mais umas pessoas na base, tá? Eu queria muita gente agora. Eu posso viver de comércio agora, tá? Para quem não percebeu ainda. Eu posso viver de comércio. Então eu posso produzir coisas e comprar comida. Eu nem preciso mais plantar. Nem preciso mais disso aqui, ó. Aí eu vou colocar mais lâmpadas aqui, né? Uma, duas, para manter bem iluminada essa área. E aqui na frente aqui, o balãozinho. Que eu ainda nem pesquisei, né? Tá na fila? Nem pus na fila. Que maluco? Ah, é que eu estava fazendo as armaduras de fibra. Ó, a nave da colônia. Vamos ver. Toma. Me dá todo o dinheiro também. Ah, e ainda sobrou 195 fibra. Que aqui atrás da minha base aqui, eu posso simplesmente ir até lá e pegar mais. É muito desproporcional. Muito roubado. Eles não têm o que eu quero para domesticar os ulfens. E as pesquisas avançadas a gente só encontra mesmo com exploração. Então, acho que eu vou comprar um pouquinho das bifeiras. Umas 500 bifeiras. E troca o resto. Aí, pronto. Aceitar. Tão de graveto, né? Tive muito graveto e agora eu não tenho nada. Deixa eu pôr o povo observar esse bicho aqui. Vai lá, Queen. Queen tá muito feliz. O Queen tá no talo a felicidade dele. Inseto túrgido. Acho que esse aí não traz para a base, não. Cadê? Não tá carregando a nave? Tá descarregando já a nave. Ó, o regalão. Vamos ver aqui. É indomável. Então, caça. O Han tá sem arma. Pode pôr essa pistolinha na mão aí. Limpei já três colônias. O dinheiro de três colônias já é meu. Ó. Pelas minhas contas aqui. Esse cenário aqui dá para fechar ele em menos de meio ano. Parando para pensar aqui. Esse cenário é possível finalizar ele em menos de meio ano. Você entra com... Turbina eólica apresentou defeito. Animais agressivos. Tá. Onde é que esses animais agressivos estão? Estão aqui atrás. Ô, Corner. Faz favor para mim. Entra aqui nesse negócio aqui. Faz um... Um favor ali para mim. Ali atrás. Dar um salto aqui. Opa. Né? Porque aqui, ó. Eu preferi o robôzão maior, né? Porque aí eu já dava uma... Uma saraivada ali de tiro. Pronto. Aqui é um tiro para cada. Será que o Corner se vira aqui? Não sei não, hein? Uma boa ideia. É que vai danificar só a nave, tá? O único maior problema que pode acontecer aqui mesmo é o... O Corner desmaiar. Por... Por... Por cansaço. Mas os bichos não fazem nem cócega no... No drone aqui. Não, esqueço o nome desse bicho aqui. No Mecha. Atira, mano. Ele não quer atirar. Aí, pô. Agora nesse aqui. Agora nesse aqui. Machucou o Corner lá dentro. Eu não consigo acertar. Ah, esse bicho maldito aqui, ó. Toma. Mata tudo, o Corner. Aí. Ele vai voltar com algumas queimaduras, né? Ainda bem que eu tenho o bálsamo. Tá vendo? Não preciso nem me preocupar mais agora com defesa. Tem mais dois ainda. Cadê? Porra, tá lá atrás, mano. Os bichos não querem nem... Nem brincar mais. Estão dormindo. Aí, ó. Morreu. Morreu. E... Morreu. Pronto. O Corner sozinho. Fez as honras da casa. Salta aqui. E libera. Aí. Agora vai descansar. Tem o bálsamo, né? Essa aqui é a minha de produção. Tem o 20 bálsamo. Beleza. Tem mais alguma coisa interessante pra eu negociar com esses caras aqui? Acho que não, né? Não tem. Eu tava falando de finalizar o cenário, né? Por que que eu falo que em menos de meio ano dá pra finalizar? Mesmo começando com 3. Você começa com 3 com aquele esquema de ser aleatório e começar com o rifle. Já limpa de cara um ninho, né? Já limpa de cara um ninho de inseto. Chama a nave. E se for a nave de... Se for a nave que compra nanotubo, acabou o jogo. Na primeira negociação você finaliza o jogo. Vocês entenderam como é desbalanceado o nanotubo? É por isso que eu tava falando. Ó, agora eu já posso tirar esse monte de prateleira daqui, ó. Eu vou mudar aqui. A cozinha vai mudar agora aqui, né? Esvaziar e desconstruir. Esvaziar e desconstruir. Esvaziar e desconstruir. Esvaziar e desconstruir. E botar uma galera pra pesquisar aqui. É isso aí, galera. Tem que ser multitarefa. Que eles tão pesquisando aqui agora. Tá, armadura de fibra, de carbono. Eu vou pular o cofre aqui. Os negócios eu ponho ao contrário aqui. Mesa de pesquisa avançada. Sensores é mais interessante. E os tranquilizadores por último. Eu vou entrar em contato com a Liga Comercial Galáctica. E vamos ver o que eles têm. Ah, ainda não dá. Peraí que ainda não vi que a nave da Colônia tava aqui. Eu quero ver o que eles têm de bom pra mim. Caramba, eu jurava que eu tinha colocado umas lâmpadas aqui dentro aqui. Encheu meu congelador aqui, ó. Né, eu vou mudar a área da comida. A área da comida vai passar pra cá agora. Ih, a escada atravessou a parede, ó. Fugou. Deixa eu remover essas tochas aqui, ó. Cadê? Tocha, tocha, tocha. Aqui, ó. Tocha de parede. Desconstruir. Não vai me atrapalhar aqui. Meu desenvolvimento. E pior que eu acho que eu não consigo fazer outro. Porque vai duas plaquinhas de circuito, né? Deixa eu só fazer a pesquisa da viagem. Ah, é. Tem que pôr um piso aqui, né? Nós vamos ficar reclamando. Pode ser de tijolo? Pode. Tá bonito. Olha, que chique. É a área de produção. Aí, pesquisa. Viaja a longa distância. Ok. E aí, aqui. Vamos pôr o balãozinho. Que vai ficar mais ou menos obstruído ali pela escada. Aqui tá bom. Já direto pra área de produção, o balão. Isso aqui pode arrancar fora. Desconstrói. E desconstrói. Aí, boa. O que que precisa pra fazer o balão? Tecido, liga metal e graveto. Tá. Nossa, eu tive tanto graveto e agora eu tenho zero. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui pra contatar a liga galáxia. Vamos ver o que eles têm de bom pra nós. Alerta de autodestruição. Enormes detritos. Ok. Tá, mas eu nem construí o balão ainda. Ah, é só fazer a pesquisa, né? Só de finalizar a pesquisa. Aí, agora, as pesquisas. A mesa de pesquisa avançada. Tá. Sensores. Montagem de CPU. Montagem de célula. Também interessante, né? O cofre, né? Que eu falei que ia fazer pra pôr o dinheiro dentro. É, galera. Agora é... Vida que segue agora, né? Pra quem é, tá bom. Caramba, já saiu a primeira colheita já de feno. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Olha aí, ó. Já quer mais dinheiro. 45k. Tô de olho em você, viu? Tô de olho em você. Acho que eu vou contratar por mais dois anos pra economizar, né? Porque eu não vou mandar a galera mais embora. Eu vou começar a contratar por dois anos. Eu sou rico, pô. E respeita. Falar com o homem de posses. Vamos passar essas bancadinhas pra cá, pra cima. As de pesquisa. Uma. Aí, sobrando espaço agora na área de convivência. Duas. Manda mais uma pra lá. Três. E aí vai ficar as quatro lá. Bonitona. E ainda tem a bancada avançada, né? Que eu acho que é a próxima pesquisa, inclusive. E aí eu já faço a troca já. Que aí ela é mais rápida. Ela gasta energia. Mas ela é mais rápida. Oxe, nenhuma pesquisa. Como assim? Ah, tá. É porque eu removi todas as mesas. Vou ver a nave pra cá. Pra cá, ó. O local ideal pra pôr essa nave seria aqui, ó. Porque aqui tem acesso ao estoque. O estoque seco, né? O estoque de materiais. E o estoque... Acho que... Mas aqui também ficaria bom os balões. Aí, nave comercial. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui antes de finalizar o episódio. Eles vendem nanotubo. Grande porcaria. Hum... O que mais aqui? Pô, eles não vendem nada. Eles só compram praticamente. Ah, eles vendem placa de circuito. Quantas tá faltando? Falta seis. Vou comprar dez. Vou comprar vinte. Tô maluco. Sou rico, pô. É que já já vou começar a produzir em larga escala as placas de circuito. Mas por enquanto ainda... Ainda tô precisando de graveto ainda, então, né? Ó, já tá quase terminando os galpões. Vamos ver como é que tá ficando isso aqui. Olha aí, ó. Aí, ó. Aí, com o telhado tudo muda. Já voltou já, nave. Agora eu vou ter quatro baterias. Isso é muito bom. Talvez eu mude pra cá depois a minha área de produção de energia, viu? É que aqui é uma área tão boa aqui de plantio. É, nem tanto, né? Porque tem pedra aqui, ó. Tem cascalho. E nem tudo cresce bem no cascalho. Pronto. Aí, o galpão de animais tá pronto. Finalizamos o jogo. Tamo rico. Agora é só RPG mesmo. Só brincadeira. Ah, pra fazer o balão faltava... Ué, ele trouxe pra cá uma placa de circuito pra fazer o balão? Não tá marcado aqui. E é isso não aqui. Tecidos e couro, ligas de metal e gravetos. Animais agressivos. Vamos lá. Último ataque aqui pra finalizar o episódio, hein? Que desenvolveu bem. Agora só falta começar a trazer os bichos pra cá, né? Eu quero essa conquista aí dos 50 animais na base. Já que tô com toda a estrutura feita aqui. Ih, fala nisso, eu acho que eu esqueci de um detalhe, né? De liberar aqui... Ah, não. Tá liberado. Destaque animal. Eles tão aqui dentro, ó. Tá atacando meu portão esse maldito. Tá. O Connor tá fazendo o quê? Como é que o Connor tá aqui de felicidade? Tá bem, tá bem. Tá com 9%. Vou operar aqui. E vou levar a galera junto dessa vez, né? Dessa vez eu não vou deixar o Connor sozinho, não. Recruta todo mundo. Vamos lá, vou brincar. Esse aqui primeiro. Ih, vieram todo mundo. Volta. Não era isso que eu queria, não. Pô, até dá pra brincar aqui, viu? Vamos ver. Acho que eles vão voltar, porque aqui não tá valendo o ataque ainda. Pôr iluminação na área aqui. Refazer minha área de entrada. E vamos voltar. E agora eles vão ficando presos na armadilha e eu faço o resto. Aí. É disso que o povo gosta. Easy peasy. Qualquer tiro. Tem um animal ainda. Eu acho que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, tomou um couro. Pode dispensar todo mundo. Eu vou observar esse aqui com o Queen. Porque esse aqui é o maior de todos desse, né? O exceto enorme de cauda farpada é o brabão. Nossa, larguei o negócio do Connor lá no meio do nada. Opa. Mais dois anos. Mais dois anos. Né? Porque aí eu economizo dinheiro, pô. Porque aí é o tempo de eu ir lá buscar mais nanotubo. Dá pra rapelar os comerciantes com nanotubo. O outro negócio de nanotubo tá aqui atrás, ó. Tá bem perto até, viu? Olha lá, ó. É, não tá tão perto assim. Tem que fazer aquele esquema, né? De ir lá, limpar e trazer tudo de uma vez. Eu só queria mais uma pessoa na base. Ó, esganessado e genetriz, ó. E aí acredito que no próximo episódio a gente já começa já a ir atrás desses bichos mais poderosos aí. Deixa eu só pôr umas lâmpadas aqui pra gente poder finalizar. Luminária de teto. Uma aqui. E uma aqui. Aí, boa. Pronto, galera. É isso. Deu bom. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já estão cortando lá. Tá. Beleza. Consertando a porteira. Que nem era pra consertar mais isso aqui. Tô pensando seriamente em arrancar toda essa área externa. Porque às vezes eles ficam fazendo serviços lá fora, lá que não tem necessidade. Ó, um chamado misterioso. Não ria, mas tenho sentido uma espécie de chamado além do horizonte. Alguns dos outros têm relutantemente revelado que tiveram as mesmas experiências. O que temos comum é que, bem. Não somos os mais inteligentes aqui. Pessoas com alto intelecto parecem imunes ao chamado. Então é melhor investigar. Não. Apenas ignore ou sim desbloqueei a expedição origem do chamado. Sim. Então, o mais interessante é que, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu finalizei o jogo sem o balão. Né? Eu não fiz nenhuma expedição. Foi por opção, né? Por opção. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí A CIDADE NO BRASIL